Com o objetivo de garantir os direitos e o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, com ações articuladas por diferentes setores da administração municipal, um Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, foi elaborado por meio de parceria entre a Unifenas, secretarias da Prefeitura Municipal de Alfenas e outras instituições. O projeto foi apresentado aos vereadores no dia 18 de setembro na Câmara Municipal, e aprovado em segundo turno no dia 12 de dezembro. Os envolvidos na elaboração do projeto destacam a importância para o nosso município. Há uns quatro anos atrás, nós fomos convidados para participar de uma reunião em Brasília, da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, e lá nós tomamos conhecimento de um movimento nacional em favor da primeira infância. Então, a partir daí, a Universidade da Unifenas se transformou em uma instituição parceira da primeira infância, criamos diversos projetos dentro da universidade e começamos a mobilizar aqui a sociedade, o governo municipal, em favor da criação do Plano Municipal da Primeira Infância. É um plano de extremíssima importância. E ele, só para você ter uma ideia, ele vai, nesses próximos dez anos, planejar quantas creches nós precisamos na cidade de Alfenas, quais as escolas que a gente vai poder concluir o ensino de tempo integral, passar também a questão da educação infantil como prioritária no nosso município, principalmente hoje a vaga de 0 a 3 das creches, que é uma deficiência nacional, que tem uma carência muito grande de creches, de 0 a 3, mas também de 3 a 6, que é o período de maior desenvolvimento da criança, que o cognitivo, o desenvolvimento emocional, o socio-efetivo, ele se dá nesse período da primeira infância, que é de 0 a 6. Uma participação muito importante com as demais secretarias do município que participaram, com as universidades, mas nós da educação, com aquele olhar no desenvolvimento integral das nossas crianças pequenas, no que elas desejam, no que o nosso município precisa para acolher a nossa criança, quanto à acessibilidade, o direito de brincar, garantir a sua segurança alimentar. Então, com esse olhar, no pleno desenvolvimento da nossa criança. Quais os espaços que vão acontecer nessas ações, professora? Principalmente dentro das escolas, dentro das atividades lúdicas das crianças, e também dentro das secretarias da educação. As propostas do projeto foram encaminhadas para a sanção do prefeito, Fábio Marcos Florencio, e conta com planejamento estratégico de metas e ações voltadas para garantir que os direitos das crianças alfenenses, do nascimento aos seis anos, sejam respeitados integralmente até 2030. É uma felicidade muito grande, porque é um trabalho que já era para ter sido debatido desde 2020, mas em razão da pandemia ele foi prejudicado, então nós estamos com dois anos de atraso já nesse plano, e é um plano que vai ser de extrema importância para que o município possa desenvolver essas políticas públicas nessa área da primeira infância. Esse momento é um momento histórico, sagrado, porque ele realmente vai garantir, vai dar possibilidades para uma nova geração, para as crianças da nossa cidade, e a partir daí a gente vai sentir que nós teremos possibilidades de cidadãos melhores. Acho que esse é o grande desafio. Nós estamos muito felizes de estar participando dessa ação e desse momento importante para o Fenas. Fico muito satisfeita de ter feito parte da elaboração desse plano. Muita alegria, hoje no segundo turno, e já vai para o nosso prefeito Fábio para sancionar.